No vídeo de hoje, eu decidi fazer uma coisa ilegal. Para você que não sabe, aqui no Minecraft Irmandade, a gente tem habilidades. A minha é a de encantador. Então, basicamente, se alguém fizer alguma coisa da minha habilidade, que é usar ou fazer ou ter uma mesa de encantamentos ou uma bigorna, a pessoa está arrumando encrenca comigo. E isso é uma regra entre todo servidor. Porém, muitas pessoas já usaram a minha habilidade sem falar comigo. Então, hoje é o dia da vingança. Eu vou usar uma das habilidades do servidor e eu quero ver o que vai acontecer com isso. E se você também quer saber, se inscreve no canal e vê o vídeo até o final, que está muito bom. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu não estou, não. Estou podre, gente. Estou podre. Olha o estado da minha letra e da minha calça e da minha pá. Mano, toma no fundo do poço. Para começar o dia bem. É nada, nós temos que arrumar tudo isso. Mas agora, falando sério, eu estou bem. E eu espero do fundo do coração que vocês também estejam. Comenta aí se estão bom para eu saber. Mano, e para quem não está ligado, ontem a gente fez os três mobs da votação do Minecraft. O Sniffer, esse aqui sou eu, todo corcuno. Gente, senta certo na cadeira aí, no sofá, onde você estiver. Para vocês não ficarem iguais a esse negócio aqui, que basicamente é igual eu. E também fizemos o Tuff Golem. Olha que da hora. De qualquer forma, vamos começar hoje arrumando nossas ferramentas. E depois vamos lá para o deserto, porque tem muitas coisas que eu quero fazer. Aliás, está vendo essa... Como é o nome disso aqui? Acho que é Vitória Reggio o nome. Porque esses sapos do Pedrux estão, eu acho que eu vou fazer uma versão dessa aqui para o nosso Sniffer. Porque meio que ele está voando, né? Eu vou fazer isso. Mas antes, vamos lá reparar os itens, porque eu estou voando aqui que nem doido. Mas já já a Eletra vai quebrar enquanto eu vou. Fica vendo. Mano, eu vou ser arriscado. Eu vou voar até aqui e vou voltar antes da Eletra quebrar. Pode anotar. Pode anotar. Eu vou voar, agora eu vou para lá. Prontinho, ó. Mas não farei, mano. Para confiar. Para confiar. Aqui é a Lajota. Mano, eu ativei a função aqui para a gente ver a durabilidade dos itens. A durabilidade da Eletra está em 5. Agora eu fiquei curioso. Quanto tempo dá para voar com 5 de durabilidade? Vamos ver. Quebrou. Aí, ó. Também, né? Uma má ideia de jirico, né? Falar para vocês. Mas está de boa que nós vem aqui para arrumar elas, né? Deixa eu pegar aqui, ó. A nossa caixa Shulker. Que nela tem uma espada boa. Agora sim. Enquanto eu esperar a farm de esqueletos gerar esqueletos. Para a gente poder reparar a Eletra e os outros itens. Na real, acho que é só a Eletra que eu tenho com remendo, né? É só a Eletra. Mas eu também queria colocar peso, pena nessas botas aqui, aproveitando. Vamos para uma mensagem do nosso patrocinador. Que é eu mesmo. E esse vídeo faz parte do mês da Jota. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? Ó, eu esperei juntar alguns esqueletinhos. A durabilidade, como vocês podem ver aqui, está em 1. É porque a Eletra não chega em 0. Ela fica em 1 quando ela está quebrada. Vamos ver quantos esses esqueletinhos que vão fornecer já. Ô, louco! Foi para metade numa só. Vai ser bem mais fácil do que eu esperava. Agora é só aguardar um pouco, então. Tá bom, vamos lá. Round 2. Vamos ver como vai ficar. Tome! 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 Foi! Quem diria! Agora a gente precisa evoluir até o nível 23. Eu não sei se é verdade, mas eu vi na internet que se a gente encantar um livro com nível 23, a chance de vir peso pena na bota é maior. Se bem que a bancada não vai estar nível 23, né? Vamos ver o que está vindo já. Ó, peso pena 1. Será que vale mais a pena encantar com ela aqui? Né. Bom, mas quer saber? Depois eu faço isso. Eu acho que agora não vale a pena perder tempo encantando a bota. Na real, vamos rapidão só juntar esses dois pesos pena 1 aqui, olha. Em vez dá para colocar na bota. Ó, é só mais dois níveis para ter peso pena 2. Eu acho que eu vou acabar cedendo. Pera aí, se eu não me engano, aqui tem uma mini loja ilegal de encantamentos. E se tiver peso pena aqui? É, tem não. Vambora. Na real, eu posso pegar dois níveis de XP aqui, ó, derrotando esses zumbis. Aí, ó, pronto. Nível 10. Encanta a bota. E agora, vamos para a vila do deserto, que hoje o nosso projeto vai ser lá. Só guardar essa bigorna aqui antes. Agora sim, bora. A parte boa é que agora a gente tem uma daquelas botas tunadas. Então, é rapidão para passar pelo túnel aqui, ó. Frum. Já foi, ó. Mano, é muito rápido. E aqui estamos na vila do deserto. Olha o apófice ali, ó. Por sinal, eu não mostrei ainda para vocês, por causa que o vídeo do Apu não tinha saído. Mas, eu até ajudei ele um pouquinho no lago. E ele fez essa reforma aqui bem maneira, saca só. Ó, agora, todo o rio dentro aqui da vila do deserto está com areia embaixo. E aí, tem algumas palmeiras aqui, algumas árvores bonitas para dar vegetação para cá. E com isso, agora, eu vou poder puxar as plantações que eu tanto queria aqui, ó, na costa do rio. E começar a dar trabalho para os aldeões. E quando eu digo dar trabalho para os aldeões, eu digo realmente dar trabalho. Eu quero muito que todo local que tenha alguma coisa, como, por exemplo, o castelo ali, não é o local de baús. Eu quero que tenha villager trabalhando lá. Essa torre aqui, ela não é a plantação de cenoura? Eu quero um villager trabalhando aqui. Obviamente, não é tão simples ainda, porque não é toda a área que a gente marcou aqui como área protegida como segura. Porque ainda nasce mobis aqui, mas como o tempo vai se tornar. E aí, a gente vai começar a libertar todos os aldeões daqui. E por mais que você olhe aqui e tenha uma quantidade até que considerável de villagers aqui. Não é uma cutia tão grande quanto parece. Ainda mais para o tamanho desse projeto aqui. Então, hoje, eu estou afim de quebrar uma regra aqui na Irmandade. Como já aconteceu algumas vezes em algumas pessoas quebrarem as minhas regras da Irmandade. Que era de não usar as coisas da minha habilidade de encantador. Seja a bigorna ou a própria mesa de encantamentos. Eu vou quebrar uma regra também hoje. E eu vou fazer aldeões. Quer dizer, eu não sei ainda. Eu soube que tem uma habilidade que foi destruída. E o Abu foi atrás de investigar ela. Eu tenho que conversar com ele para saber se é aldeão ou é outra. Mas eu acho que é outra. De qualquer forma, mano. Só de imaginar que aqui vai estar tudo decorado. E com aldeão morando aqui, vai ser doido. Ah, e eu estou vendo os banners que vocês estão mandando, tá? Só não me decidi ainda. Sei lá. Eu estou testando aqui algumas possíveis decorações de interior. Para as paredes e tudo mais. Só que eu não gostei ainda. Se tiver alguma sugestão, comentem aí. Eu vou ver os comentários para ver como posso decorar aqui tudo. Espalhar baú e etc. Mas, por enquanto, não gostei. De qualquer forma, vamos começar a pensar no trabalho que a gente quer fazer com os villagers. Aí, outro momento, quando o Abu entrar, a gente conversa com ele. Eu tenho duas possíveis opções para esse rolê dos villagers. Uma é fazer algo escondido debaixo do oceano. E a outra é a parte que eu gosto, que é usar o castelo. A gente vai fazer aqui no castelo. Ele vai ser nesse andar aqui. Eu amei a ideia. Eu só preciso pensar numa decoração para cá também. Mas vamos por partes. Vamos começar com o mais importante. Como isso vai ser ilegal, eu tenho que ter certeza que tudo aqui faz parte do grama do deserto. Obviamente faz. Se você está se perguntando por que disso, é por um simples motivo. Como, teoricamente, o que eu vou fazer é ilegal. Teoricamente, não. Na real, é ilegal aqui na Irmandade. Se o villager for do deserto, eu posso simplesmente falar que é esses villagers aqui. Que eu não fiz mais villagers. Então, ninguém tem como provar nada, né? Tá, o primeiro passo, na real, então, vai ser eu vir aqui nesse baú e pegar tochas. Como vai ter villagers saindo do castelo a todo momento, eu não posso correr o risco de nascer um zumbi, infectar todos, estragar todos os meus planos. Então, vamos usar a ajuda daquele mote que eu tenho aqui, mostra a iluminação, ó. Aqui, ó. E toda a área que tiver com zero, a gente tem que colocar uma tocha. Eu só vou me preocupar em colocar em áreas dentro dessa marcação aqui. Porque eu vou concluir que, teoricamente, pra lá a gente não vai trabalhar. Então, eu não sei ainda. Mas, eu só preciso fazer uma área grande, justificante pra quando eu esteja perto aqui do palácio, ou o Apu também, não tenha como nascer mobs. Por enquanto, a gente vai fazer isso com tocha mesmo. Só que, no futuro, eu quero espalhar a lampadinha, aquele musguinho que faz brilho no chão e todas as formas de esconder a iluminação pra ficar da hora. Porque é muito mais legal que não nasça nenhum mob, mas que também não tenha como saber de onde está vindo a luz, sabe? Afinal, essas tochas largadas aqui por tudo, fica coisa mais feia, né? Essa primeira parte aqui já foi. Agora, vamos pro outro lado, lá do castelo. Ah, nesse caso aqui, eu vou fazer aqui um pouquinho fora também, né? Porque, como aqui é muito perto, sempre vai estar carregado. There's no coming back. Você tá bem aí? Mano, eu tô desfilando no meu Rio Nilo, LG. Você tá tirando? Mano, eu vou te falar que você canta muito, Apu. Ah, você não gostou, então? Fala, fala. Ué, eu falei que você canta muito, cara. Há muito tempo. Apu, deixa eu te falar. Ah, me conte. Me dá licença, mano. Me dá licença, mano. Por quê? Porque agora eu tenho o Rio Nilo aqui, meu parceiro. Ah, você tá falando que você... Eu não ajudei, né? Eu não ajudei, né? Não, você só pegou os materiais. Ah, não tem a timelapse lá, né? Eu não coloco na areia com você, né? Ah, não, tá, tá, tá bom. Você ajudou. Tá, ó, Apu, deixa eu te falar aqui. Seguinte, eu comecei a colo... Eu acho que não, eu terminei. Muito profundamente... Não, tira! Não, tira! Aí, quando a gente não tem aquele músculo brilhante. Agora, eu acredito que em toda essa área que tem a marcação de pedra, não nasce mobs. Eu não tenho certeza absoluta. Mas, isso tudo envolve uma grande dúvida. Você foi atrás daquela habilidade que sumiu, correto? Correto. De quem era e qual habilidade era. Hum, é uma informação muito valiosa, senhor LGGJ. Por que eu deveria te passar? Ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó, Apu. Eu vou ser honesto, tá bom? Eu te roubei. O que você roubou? Não, você vai ter que contar pra saber. LG? Eu tenho um peitoral também, você sabe, né? Minha armadura é a mesma que a sua. E eu tenho mais totem. Por que você me roubou? Não tem nada de valor pra você me roubar? Vai falar ou não vai, Apu? Mano, foi a minha habilidade destruída, LG. Não foi, vai, vai logo. Cara, eu vou te falar qual que você acha que é. Me diz. Eu tô cogitando que seria de villagers. Villagers? Como assim, villagers? De poder fazer, tipo, ter mais villagers, procurar villagers, botar profissionais, etc. Tipo, fazendeiro? É, tipo, fazendeiro. Não, não foi o fazendeiro. Hum, então qual que foi? Foi o mestre das ametistas. Não tem essa. Tô zoando. LG, mano, ó, eu vou te falar, mas você não pode falar pra ninguém que foi de mim que você ouviu. Relaxa, Apu. Minha boca é um túmulo. É, tô sabendo, hein? Então, você sabe aquela habilidade que mexe com ferro e tal? Ah, a do knight? Qual é a habilidade? A do knight, que você pode fazer o villager de ferro também e pode colocar a netherita nas coisas. Exatamente essa habilidade destruída. Então, Apu, digamos que eu vou cometer um crime e você vai ter que me dar uma ajudinha. Não, 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 não. Eu não sou criminoso, não, LG. Apu, pensa comigo. Essa vila aqui do deserto não vai ficar michuruca, mequetrefe, paia do jeito que tá aqui, né? Não, por quê? Temos que concordar que esses 20 villager que tem aqui não vai dar conta de toda a ambientação linda que a gente vai criar, né? É, de fato. Caraca, tem mais villager do que tinha antes. Pois é, mas precisa de muito mais ainda. Apu, eu quero fazer uma farm 100% clandestina de villagers. Sei não, hein? Apu, tá tudo bem. Você só precisa me ajudar a levar villager lá pra cima do castelo. Mas pensa comigo, LG. Na real, se a gente não for utilizar os villagers pra aproveito próprio, eu acho que tecnicamente a gente não tá errado, não. A gente só vai usar pra decoração, só pra ter, tipo, pessoas morando na vila. Isso, a gente vai usar só pra decoração. Isso, exatamente isso. Para, para, LG. Para, LG. Bom, Apu, primeiramente, toma aqui o que eu roubei de você, tá bom? Você roubou minhas tochas, não acredito. É uma situação muito complicada, né? Agora, Apu, é o seguinte, a ajuda que eu quero de você é pra gente levar os villagers em barquinhos até a frente do castelo. Aí, com uma vara de pesca, a gente vai jogar eles lá pro segundo andar. Você tá maluco, LG? Tá, ó, Apu, o seu objetivo, então, é colocar dois aldeões num barquinho e fazer eles passar pela muralha. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu só preciso, então, de uma vara de pesca. É, então, é dessa parte que eu ia correr atrás agora. Captura, captura, captura! Capturei um, não, capturei dois! Meu Deus do céu. Boa, boa sorte, Apu. Enquanto isso, deixa eu te ver a gente ter as coisas aqui. Boa, Apu, consegui, agora traz ele pra cá. Ô, peraí, Apu, eu tive uma ideia pra facilitar a nossa vida. Aí eu vou pegar blocos, peraí. Fica aí, deixa ele bem pertinho aí. Ó, o segundo andar é bem aqui, cara. Nossa, é meio alto, né? Aqui, pronto. Você consegue pescar nós dois ao mesmo tempo? Eu acho que sim. Vamos ver, tenta aí. Peraí que eu tô fazendo aqui o percurso, tá vendo, né? O percurso bem, bem, bem seguro. Tá, vai um pouco mais pra essa área que tá ali, ó. Aperta aquele peixe ali, ó. Vai, 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 vai. Vai, calma aí. Apu, sai do barco rapidinho. Eu acho que tá meio pesado. Não, é o meu. Não, é o meu. É. Ei. Mano, isso foi quase muito bom, você viu? Eu vi. Ah, vai, 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 leva ele de volta ali pro meio. Vai, agora tem que sair comigo junto de novo, vai. Não vai funcionar, pô. Vai sim, confia. Você tá com uma armadura de nederia, tá mó pesada. É o seguinte, isso, garra o barco. Calma, garra o barco e depois eu subo. Vai. Ah, pô, tira essa armadura pesada. Tira essa armadura pesada aí. É a armadura pesada, tira ela. Vai. Não é. Tá, achei, acho que é pro meu, é tua, pô. Eu tô comendo muito peixe. Ah, aquele, não, peraí. Volta ele ali pro meio, é porque nesses testes nossos ele ficou muito longe daí. Muito perto, quer dizer, tá, tá, tá quase indo. O que mais, o que mais? Aí, aí, aí. Agora foi, né? Foi. Boa. Dá, pô, manobra, manobra, manobra. Manobrando, manobrando. Dá, olha o villager pensando, tá ligado? Tá. Tô, não tô curtindo isso aqui não, hein. O quê? Ah, pô, é teste de habilidade. Ele trabaliza aqui, rapaz. Ah, pô, você tem que dizer que se nós tá fazendo uma coisa ilegal, cara, a gente tem que tá pronto pra tudo. Então eu tenho que saber se você é um bom piloto de barco. Rapaz, eu sou o melhor piloto de barcos. Cidadão, essa é sua nova residência. Parabéns, você foi contemplado. Muito bom, você tem paredes e tochas, né? Deixa ele aí no barco. Vamos pegar o outro agora, pô, vai. Tá, ó, vou buscar o outro. Fica aí, preparado já. Ah, eu vou ficar daqui então, vai. Tô firmando. Fica aí, fica aí, fica aí. Esta é a vida de um Apple Play. Mano, eu sinto que você exagera nesse tridente, mano. Mano, mó bom me locomover, velho. Tem que subir dois blocos, vou usar tridente. O melhor é que essa botinha tem peso pena 4 que você me deu. Aí tá bom demais aí. Isso aí, após, sem pressa. Após, se não for de primeira, eu mudo o meu nome pra Clayson 25 no Minecraft. Ah, você atrapalhou. Você deu uma cabeçada aí que eu me... Eu vou ajudar eles. Ó, após, você me complica. Zé, eu salvei a sua pele, você ia mudar o seu nome. Agora eu não sou mais Clayson 25. Não. Ah, pô, agora vai, ó. Aê! Caraca, você ficou bom, hein? Mano, e a parte boa disso aqui é que a gente também já pode olhar aqui a volta e ver se está nascendo um mob aqui, né? E como você pode ver, só nasce um mob para aquele lado. Agora tá funcionando. É, então, hoje, inclusive, mano, eu tô me preparando aqui psicologicamente para fazer a muralha. Mano do céu, mano. Eu ajudo em umas partes, mas, nossa, eu tô muito animado com você a muralha, porque daí eu posso deixar os villagers livres, mano. Daí eu vou ficar feliz. Verdade, hein, mano? Não, agora tá bom. Apô, já me ajudou o botão, vai embora. Mas depois você tira essas cagadas que você fez aqui, por gentileza? A estrada que você usou, que tem que tirar? É lógico, cara. Que cara, pilantra. É, tchau, Zé. A gente vai chegar ao seu trabalho aqui, hein? Ah, por favor, se nascer mob, bota a tocha. Eu empresto, mas aí que eu consegui de um carinha que tava bobeando. Sabe, gente, pode parecer nada a ver, mas talvez eu queira testar um chão desse bloco de calcita aqui. Eu acho que pode ficar diferente, sabe? Eu separei já várias camas, ó, vários itens para fazer camas aqui. Dá pra fazer 21 camas. E com isso a gente vai poder começar a ter vários aldeões já. Eu quero ver também lá de baixo como que vai ficar essa sala aqui depois dessa troca aqui. Olha, mas normalmente não que eu tô achando que tá dando uma cara boa já. Pronto. Galera, anda um pouquinho aí só pra ficar em segurança aqui. Obrigado. Deixa eu botar uma bancada de trabalho provisório aqui. E agora vamos colocar só um pouquinho de cama aqui. Ó, coloquei uma cama até aqui embaixo pra não ter perigo de alguém cair, descendar aqui de cima e tomar dano. Pronto. Eu acho que é o suficiente. Por enquanto, ó, 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 não falei? Não falei? Eu vou espalhar os blocos de cogumelo totalmente aleatório aqui, só pra não ficar essa parede de deserto provisória. Depois eu venho bonitinho e decora aqui tudo. Bom, por agora vamos buscar alguns pães pra começar a ter mais villager e vamos ver como que tá lá de baixo isso aqui. Deixa eu falar que eu gostei. Eu gostei desse teto, desse bloco. Eu vou espalhar pelo teto todo. Foi uma decisão boa. Mano, por que eles estão aqui? Tipo, legal que funcionou, mas por que eles estão logo na cerca aqui, super perigosa? Será que eles não vão cair? Eu acho que vai chegar uma hora e que alguma derruba a outra. Eu tenho uma ideia. Pronto, deixa assim por enquanto. Bem estranho, bem nada a ver mesmo. É assim que eu quero. E depois eu vejo o que eu faço. Agora eu preciso que esses villagers espalhem. Toma mais pão aí. Cama já tem bastante, né? Bom, mas agora é o seguinte. Já temos villagers aqui, ó. Coloquei alçapão aqui pra eles não conseguirem subir. Eu consigo, né? Mas eles não vão conseguir. Eles vão achar que é um bloco e não vão pular. E agora o meu plano é ficar parado aqui por um bom tempo. E por um bom tempo significa tempo suficiente pra gente ter um montão de villagers. Fora que o Alpo falou que vai fazer uma muralha. Então basicamente vai deixar aqui mais tempo carregado. Ah, eles conseguem. Vamos deixar assim provisoriamente. Aí quando eu tiver seguro que já tem bastante villager e tá tudo aberto pra lá. Aí eu liberto eles, mano. Porque por agora eu quero que eles fiquem vivos, sabe? Assim, pronto. Agora tá em segurança, eu acho. Ó, o mini villager não consegue. E os outros dois tão aqui em cima, eu acho. É, tá tudo certo agora, então, boa. Enfim, nesse meio tempo agora eu vou retecorar essa sala aqui. Porque fora o chão que eu amei, o resto tá tudo uma traia. E vou começar a pensar nesse tipo de coisa pra gente fazer aqui no projeto. Então comentem ideias, se inscrevam no canal e vejo vocês em amanhã. Em mais um dia de Mesa Lajota.